E aí gurizada do YouTube, tudo bem com vocês? Grande semente na área aqui num vídeo que é completamente aleatório, na verdade é o primeiro vídeo que eu estou mostrando o meu rosto porque, bem, vai fazer sentido em um vídeo que vai sair daqui a algum tempo, mas enfim a verdade é que eu tô aqui só pra dar um recado muito rápido, é que no mês de fevereiro, eu acho que esse vídeo aqui vai sair no dia primeiro mas no mês de fevereiro vai ser um mês que eu vou fazer três vídeos por dia, vou postar três vídeos por dia já tá tudo gravado, já tá tudo programado, tudo bonitinho, editado, já tô lá no YouTube, só vai pipocar lá nos dias então, por favor, eu gostaria que... gostaria do apoio de vocês, né? você que tá vendo esse vídeo, se você puder dar aquela moral básica pra mim porque eu realmente me esforcei bastante pra fazer esse mês de fevereiro um mês cheio de vídeo eu trabalhei bastante, mesmo que isso aqui seja só o meu hobby, eu não tô aqui pra ganhar dinheiro, não tô aqui pra ficar famoso tanto que aqui, olha o meu setup, que tá a maior zona aqui atrás, o meu microfone, esse microfonezinho aqui de celular que tá em cima de um cofre do Patati do Patatá, pra você ter noção, mas enfim, era só isso o recado eu vou aqui gravar um outro vídeo que já vai sair, não de fevereiro, mas em março, mas pra um vídeo que eu espero que seja legal mas enfim, é isso galerinha, nos vemos na próxima oportunidade, até então, tchau!